Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como que eu faço a ração para bezerros. Pessoal, é muito importante você suplementar a alimentação dos bezerros com ração. Quem aí já dá ração sabe a diferença que dá no resultado final do animal. Bom gente, se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no meu canal e deixar o like aí para ajudar aqui. Bom pessoal, vamos iniciar então aqui a nossa ração. Eu faço aqui dentro, pessoal, eu bato aqui dentro dessa caixa d'água velha, né? Que era usada para colocar água e eu uso para bater minha ração. Como eu não tenho misturador, aí eu misturo aqui dentro. Aqui eu já coloquei, pessoal, 50 quilos de quirela de milho, tá? Que é o fubazinho, tem que ser a mais fininha, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês, ó, a mais fininha que você conseguir encontrar. O pessoal chama até de fubazinho, né? Bom, então aqui eu tenho 50 quilos de quirela de milho. Bom, aqui eu já adicionei 15 quilos de farelo de soja. Compra no mesmo lugar, aqui pelo menos eu compro no mesmo lugar que eu compro a quirela, eu já compro o farelo de soja. Ó, vou mostrar aqui, ó, ele é mais escuro, tá vendo? Que é a quirela. É o nosso próximo ingrediente. Só vou repetir, então, 50 quilos de quirela de milho e 15 quilos de farelo de soja. Vamos para o próximo ingrediente. Bom, aqui agora eu adicionei 15 quilos de farelo de arroz, pessoal. Ó, chega a ser um pó de arroz, tá vendo? É bem, bem fininho mesmo. Bom, pessoal, agora eu vou dar uma explicaçãozinha aqui para vocês, por que que eu uso esses ingredientes. O quirela, pessoal, ela é a fonte de energia, né? A fonte de energia que o bezerro vai estar precisando. A soja, ela é a proteína, né? A proteína, como a gente sabe, é uma proteína bem forte aí. E o farelo de arroz é a gordura, pessoal. Nesse estágio do que o bezerro tá, ele precisa de gordura. Lembrando que essa ração, ela vai suplementar com o leite, né? A amamentação. Aqui a gente não corta o leite, a gente continua amamentando, né? O bezerro dando leite e suplementa com a ração. O bezerro desenvolve muito mais rápido, cresce mais rápido, fica um bezerro bonito, um bezerro vistoso. Por isso que a gente faz aí essa ração. E a gente faz a ração, pessoal, porque fica muito mais barato do que você comprar, né? Então, o leite, pessoal, quem aí tem o leite como renda, né? A gente sabe que a matemática do leite é de centavos. Você tem que fazer essa matemática, você tem que tentar economizar, porque daí quando chega no final do mês, né? Você vê um retorno aí, um retorno muito bom. Bom, então vamos para o próximo ingrediente. Agora, pessoal, o nosso último ingrediente, que é o núcleo, né? Próprio para bezerros. Agora a gente acrescenta aqui, eu uso dois quilos, fiz essa medida aqui, eu uso dois quilos, tá vendo? Aí eu só acrescento aqui e agora eu vou misturar, né? Se você não tiver aí, não conseguir achar o núcleo, né, próprio para o bezerro, você pode estar usando mineral. Mas assim, dê preferência para o núcleo, né? Que já é próprio, já tem as vitaminas próprias, mas se você não tiver, você usa aí o mineral. Mineral, mineral aí de boa qualidade. Bom, agora eu vou misturar aqui e aí eu volto para mostrar para vocês como que vai ficar bem bonita a nossa ração misturada já. Ela está misturando aí. Mas quem tem força no braço aí, mistura na mão mesmo. Mas eu gosto de utilizar a inchada, para mim, né, para mim ficar mais fácil. Mostrar aqui a coloração dela para vocês. É que a iluminação não é tão boa, mas, ó, fica uma cor bonita, pessoal. Fica uma ração cheirosa. Você pode pôr lá para o bezerrinho, que eu tenho certeza que ele vai comer. Não tem falar, ah, meu bezerro não come. Come, gente, come sim. Pode fazer aqui essa receita que eu ensinei, que ele vai comer sim. Fica uma ração cheirosa. Fica uma cor bonita. E com poucas semanas, pessoal, você tratando certinho, direitinho, vai dar resultado. O seu bezerrinho vai ter outro desenvolvimento. É diferenciado mesmo. Um fator bem importante, pessoal, de você estar dando a ração para o bezerro, é que ele acaba mamando menos, entendeu? Eu consigo diminuir, entendeu, o leite dele. E ele continua tendo um desenvolvimento muito bom, entendeu? Se eu não desse a ração, eu teria que dar muito mais leite, entendeu, para o bezerro, para ele poder desenvolver. Então, o que eu faço? Eu dou a ração para poder diminuir o leite. Com isso, a gente consegue, né, estar diminuindo aí o leite. E o bezerro tem um desenvolvimento excelente. Aqui, para os meus bezerros, eu dou meio quilo cedo e meio quilo à tarde, pessoal, tá? Essa é a quantidade que eu dou aqui para os meus bezerros. Mas aí você vê aí o que melhor se adapta, né? Cada região aí, cada lugar é um jeito, né? Bom, gente, deixa o like aí, tá? Para ajudar aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho aí para você estar recebendo as notificações. Bom, gente, é isso e até o próximo vídeo.